Estás tão longe de mim Sofro demais ao lembrar Todas as vezes que eu penso em ti Não consigo ficar sem chorar És a minha vida E a minha doce ilusão Todas as noites que sonho contigo Choro de emoção Eu te amo com loucura E tu és a minha paixão Viverás eternamente Dentro do meu coração Quero que voltes, meu bem Acalmar a minha dor Somente serei feliz Perto de ti, meu amor Quero que voltes, meu bem Acalmar a minha dor Somente serei feliz Perto de ti, meu amor